Fala aí galera, tô trazendo aqui muitos kits das seleções e da Europa versão 2019 aí beleza? Os kits das seleções pessoal são os kits da Copa aí e os kits da Europa são aí os kits 2019. Se você tem interesse, vou tá deixando aí todos os links pra download na descrição do vídeo pra que vocês possam tá baixando. Bom pessoal, como eu não posso tá limpando os links de download pessoal, eu vou tá aqui explicando aí a vocês como fazer esse download, beleza? Então você vai copiar o link aí na descrição, no caso aí você vai tá clicando, beleza? Eu vou tá colando aqui porque eu não fiz o vídeo ainda, então não tem descrição. Vou tá colando aqui, dar um clique. Beleza, primeiramente aqui vai abrir essa página aqui, você dá um continue. Você fecha aqui pessoal esse anúncio, vai contar aqui 5 segundos, você espera aí esses 5 segundos. Dê mais um clique. Essa daqui você pode tá fechando, ó. É mais um anúncio. É bom pessoal, se você aí no caso se deparar com essa página aqui, ó. Você vai tá dando um clique aqui, beleza? Nesse nome verde aqui, ó. Ele vai recarregar essa daqui. Vai abrir uma caixinha de diálogo aí você dê um clique aqui, ó. Pra ele gerar o código. Você digite esse nome aqui, pessoal. E dê um ok. Dê um clique aqui, ó. Outro exemplo aqui pessoal, é se você ficar clicando aqui, ó. E não ir, tá vendo? Você fica clicando aqui e não vai. Você não tem que clicar aqui, ó. Você tem que clicar aqui em cima. Beleza? Vai abrir aqui essas imagenzinhas aqui. Você vai clicar aqui em tradutor. Deixa eu ver aqui. Tradutor português. Aí vai aparecer aqui o nome dos objetos que estão pedindo aqui, ó. No caso aqui, ó. Gato. Clica gata aqui. Brinquedos. Brinquedos. Basquete. Beleza? Você clicou isso aí e deu um enviar aqui, ó. E vai redirecionar pra página de download aí, beleza? É, aqui são os links de download aí. É, os kits que eu baixei do PS 2017 são esses daqui, ó. É os kits da Europa, beleza? Esses kits de cima aqui é os kits da textura normal aí. Essa textura do kit que eu baixei aí, pessoal, ela é brilhosa. Se vocês repararam aí, ela é brilhosa. Então, é essa de baixo. Aí, se você quiser a textura comum, é essa de cima aqui. É, os kits aí nacionais, ou seja, das seleções aí, é esse daqui, ó. V3, beleza? E aqui no PS 2018, se você quiser os kits da Europa, esses que eu tô utilizando, é esse aqui, ó. É esse último link aqui. É, aqui no caso, os kits internacionais aí são os kits da Copa do Mundo, beleza? Copa do Mundo da Rússia. É, aqui tem uns pets aí. Se você estiver utilizando aí alguns pets desse daqui, ó, algum pet desse, você pode tá baixando aí diretamente no link indicado pra o pet, pra o download dos kits do pet, beleza? Então, pessoal, vamos aqui à instalação. Como eu falei aí, se vocês têm interesse, vou tá deixando aí todos os links pra download na descrição. É, vou tá entrando aqui na pasta dos kits. É, eu só baixei aqui, pessoal, os kits da Europa. Ele vai vir zipado em uma parte e você extrai, ó. Ó, surgiu a pasta, vou tá entrando nela. É, aqui dentro, pessoal, tem outro arquivo zipado. É, você vai extrair aí, ó, ele vai pedir a senha. A senha eu vou tá deixando aí também, pessoal, na descrição do vídeo. Você colhe aqui, dê um OK. Beleza, foi extraído, vou tá entrando na pasta. Vou tá copiando aqui a CPK de uniformes. Vou tá vindo aqui na pasta do meu pet 2017, aonde meu pet 2017 se encontra instalado. Tá entrando aqui na pasta. Vou tá aqui, pessoal, instalando no profissional pet, vou tá entrando aqui. Vou tá entrando aqui dentro da pasta download, ó, juntamente com os arquivos do meu pet. Vou tá colando aqui dentro. Beleza, agora aqui vamos tá utilizando o DP File List que é preciso aí pra que os uniformes sejam adicionados no jogo. Vou tá deixando aí também o DP File List na descrição do vídeo. Ele vai vir zipado após baixar, você extraia. Execute o setup como administrador. Aqui você vai tá clicando aqui, pessoal, procurando aí a pasta download do PES. Aquela pasta download que a gente acabou de colar aí os arquivos, que é essa pasta aqui dentro do PES. Vai tá dando um OK aí, beleza? Se você tá utilizando o profissional pet, a sequência é essa aqui, ó. Você vai tá pondo aí os kits abaixo da versão 4.3, que é a última versão do profissional pet que saiu pro PES 2017. Você vai tá pondo aí abaixo da versão 4.3. Vai tá pondo aqui a opção, ó, no DLC. Vai tá dando aqui um clique nessa opção vermelha aqui, pessoal. Os kits foram adicionados no jogo, então é isso aí. Deixe seu like aí no vídeo pra tá ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para tá sempre atualizado de PES e gameplays. Valeu e até a próxima. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.